Música Olá, a Polícia Civil continua a investigação sobre o homicídio do empresário Fernando da Silva Mendonça de 24 anos. Ele foi assassinado no dia 27 de dezembro. Inicialmente havia suspeita de latrocínio. Segundo a polícia, as investigações mostram preliminarmente que Valdemir Tavares da Silva Filho, conhecido como Malboro, chefe de uma facção criminosa que está preso em Francisco Sá, teria determinado a Sandro Felipe Rodrigues e outros dois suspeitos que executassem a vítima suspeita de envolvimento com tráfico. Sandro foi preso na segunda-feira em Janaúba. Durante a prisão foram encontradas com ele duas armas, uma espingarda e uma pistola calibre .380. E no esporte, no próximo sábado, Montes Claros Vôlei enfrenta o Canoas no Rio Grande do Sul pela primeira rodada do retorno da Superliga. Três dias depois, na terça-feira, o time joga em Montes Claros pela Copa do Brasil. O duelo vai ser contra o Taubaté pela fase classificatória em jogo único. E agora vamos falar de tempo. A previsão para hoje em Montes Claros é de céu claro com muito sol. A temperatura deve chegar a 32 graus. De acordo com a meteorologia, o sol continua firme até a semana que vem, quando uma frente fria chega ao norte de Minas. Então, não esqueça de beber bastante água. O Minuto News fica por aqui. Continue ligado em nossa programação. Muito obrigado. O Minuto kohann